O que aconteceu com este ovo? As energias que o envolvem são... Que horrível! Se houver salvação para o ovo, ela estará aqui, nas águas sagradas dos poços da vida. Outrora, aqui foi um lugar vibrante, repleto de jovens dragões. E a pedra do juramento rubi, que simboliza nosso chamado, projetava sua luz bem alto para que todos a vissem. Agora ela hiberna, como todas as pedras do juramento, suspeito que tenham adormecido quando abdicamos do poder dos aspectos. Foram tantas as coisas que deixamos para trás. Mas agora que voltamos para casa, podemos atender ao chamado das nossas revoadas e renovar as cinco pedras do juramento. E pela união delas, nosso poder será restaurado. Uma tempestade. Uma tempestade. Hazzagat, já chega! Não precisamos de outra guerra. Ainda há tempo de ponderar. Tempo é exatamente o que vocês tiraram de mim. Milhares de anos apodrecendo naquela pensão. Eu falhei ali em restaurar a paz entre nós. Muitos pagaram por isso. Poupe-me da sua hipocrisia. Você jogou os ébitos dos titãs sobre nós. Você traiu o mundo que nos deu vida. E quando ousamos resistir, Você nos pariu! Nunca mais! Quintos palpemar! Eu vou te ver, Muitos palpemar! quando você entra em um boom. Lá! Esco! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Seu falso reinado Tem que acabar Você é usado, Draconetinho Mas está lutando do lado errado Ela não pôde a você do sofrimento que nos causou Do insulto de seres tecidos Quero que ela assista a impotente Tudo que construiu virá fluir Só então ela terá o fim de teres Minha rainha, Vossa Majestade sofreu um duro golpe Vou pedir ajuda Eu vou ficar bem, Celestra E os ovos? Resgatados, seguros Não restam um sequer nas garras dos primevistas Ainda bem que você chegou bem na hora O que você precisa? Rathion Você tem minha gratidão Sua ajuda foi Inesperada Mas oportuna Foi uma honra lutar ao seu lado, minha rainha Espero que sua revoada nos ajude a recuperar a cidadela obsidiana dos Jaradins agora Mas é claro Assim que garantirmos que os ovos estão em segurança Só podem estar seguros agora que rechaçamos Hazaget Ah, você não a conhece como eu, jovem Ela é uma adversária imprevisível Por enquanto, temos que ficar nos poços da vida E proteger nosso futuro Nosso futuro? Ou seu? A cidadela obsidiana foi construída para defender todas as ilhas do dragão Você não pode abandonar o legado da minha revoada nas mãos dos nossos inimigos Achei que você se importaria mais com a proteção de ovos indefesos, Rathion Fique então Cuide do que é mais importante para a sua revoada Que eu vou cuidar do que é para a minha O que é mais importante para a sua revoada no nosso mundo? O que é mais importante para a minha revação? Obrigado.